Muito bem, nós já estamos de volta com o seu Barra Pesada Cametá, você que está acompanhando já está aqui com a gente o prefeito de Cametá, muito obrigado prefeito pela sua vida, seja bem-vindo mais uma vez ao Barra Pesada. Eu fico feliz, sempre que você vem aqui você está trazendo boas novas para o município de Cametá, mostrando um pouco do seu trabalho aí, o que é que você vem fazendo no município, mas agora seja bem-vindo e eu quero logo fazer logo a primeira pergunta para o senhor falar aí a respeito desse sonho, que era o sonho da população lá da Vila Bom Jardim, que não era distrito, hoje é o distrito de Bom Jardim, ficaram muito felizes. E você foi lá fazer essa inauguração desse distrito e não foi só o papel, também foram obras para lá, inclusive o hospital também que já foi retomado as obras lá, fale um pouco desse atraso, ficou um pouco atrapalhado a construção desse hospital, atrasou, mas já foi retomado. Agora fale um pouco a respeito disso, seja bem-vindo ao Barra. Boa tarde, Bira, boa tarde a todo o nosso povo de Cametá, um motivo de muita honra estar aqui podendo prestar conta desse trabalho da Prefeitura Municipal durante esse período da nossa administração ao povo cametaense, sobre a respeito da nossa ida até a Vila de Bom Jardim, fazer essa entrega para aquela população que durante anos ali ansiava que a sua vila pudesse receber a implantação, de poder ser sede da implantação do distrito de Bom Jardim, após vários anos da lei municipal ter sido criada, onde o município de Cametá, que já tinha 10 distritos implantados ali, merecendo ali a Vila de Bom Jardim, ali ter o seu distrito implantado. Então, durante todo esse período nós planejamos a zona rural do município e o distrito de Bom Jardim, uma região importante ali do Beradão, onde nós pudemos, ali durante esse final de semana, no momento de entrega do CRAS Ribeirinho, fazer a implantação do distrito, uma lei municipal que foi apresentada pelo ex-vereador Emmanuel Lobo, e nós, junto com a inauguração do CRAS Ribeirinho, que foi estrategicamente ali posicionada na Vila de Bom Jardim, uma região que, infelizmente, sofre com muitos índices de violência infantil, violência contra a mulher, era estratégico de se instalar um CRAS, que é um centro de referência de assistência social no município, ali ampliando a estratégia da assistência social nas regiões rurais do município. Nós fizemos a entrega, a implantação, junto com o Poder Legislativo, que sediou ali um grande evento, uma reunião solene de implantação do distrito, e a população ali foi agraciada com, ali, a implantação da Vila de Bom Jardim, sendo sede do distrito do Bom Jardim, em Cametá. Agora fale pra gente aí, prefeito, a respeito dessa situação do hospital, na verdade, o hospital, a construção, o hospital do Beradão, que será construído ali, já começou as obras, houve um atraso, eu queria que você esclarecesse pra população, muita gente fica reclamando, mas às vezes eles não entendem o porquê que atrasou, porque são, é meio burocrático essas coisas. O que é que você quer explicar? O hospital do Carapajó é uma obra importante pra estratégia de saúde de média e alta complexidade do município de Cametá, no que tange ao atendimento dos munícipes daquele lado do rio Tocantins, ali da região do Beradão. O hospital do Carapajó é uma obra importante que vai ali atender a população de quase 50 mil habitantes cametaenses que moram dali, daquele lado do rio. E essa obra foi iniciada na gestão passada, ali herdada do governo anterior por nós, e uma obra que foi licitada com vários problemas na hora da contratação. O preço defasado, e quando nós assumimos a administração em 2021, a empresa da época que estava construindo a obra chegou até a administração e entregou um relatório dizendo que pelo valor licitado à obra não iria conseguir concluir as obras do hospital do Carapajó. A empresa solicitou um realinhamento de preço da prefeitura e a obra não estava sendo paga com recurso próprio da prefeitura. A obra era oriunda de uma emenda parlamentar do até então deputado federal Beto Faro, hoje senador, e a gente teve que fazer ali todo um trâmite junto ao senador, hoje senador, junto também à prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde, para poder definir junto ao controle interno da prefeitura de que forma a gente iria proceder para que não se criasse um embrólio, um processo administrativo, improbidade administrativa com a paralisação dessa obra decorrente ao problema do contrato ter vícios oriundos da administração passada que não se entregou a essa obra com problema. Então, durante esse período todinho, a obra ficou mais ou menos um ano parada, gerando transtornos à população que sempre ansiou por esse hospital. Mas não só essa obra do Carapajó, diversas outras obras do município foram nos entregues nessa situação. E obras não tão recentes, mas obras antigas também, por exemplo, a pavimentação da Coronel Raimundo Leão era um convênio de 2016 que a gente conseguiu retomar e entregamos aí a Coronel toda reasfaltada e aí a gente conseguiu fazer um realinhamento de preço. Na época, o hospital estava orçado em 3 milhões. A prefeitura teve que aportar agora mais 1 milhão de reais com realinhamento de preço, recontratar uma nova empresa num novo processo licitatório e agora, por 4 milhões e 100 mil reais, nós conseguimos, no momento da implantação do CRAS do Bom Jardim, ali na implantação do Distrito Sede do Bom Jardim, lá na Vila de Bom Jardim, naquela linda festa, nós conseguimos, enfim, dar solução para o problema da retomada das obras do Hospital do Carapajó, assinamos as ordens de serviço e a obra, graças a Deus, foi retomada com a previsão de entrega para maio de 2024. A gente está fazendo ali aquela inauguração desse lido amparato de saúde, que é o Hospital do Carapajó, aqui para o povo de Cametá. Agora, você está falando em saúde, a retomada dessas obras, inclusive essas obras estão gerando emprego e renda para o município de Cametá. Eu queria que você falasse, se você está falando em saúde, eu queria que você falasse a respeito dos concursos públicos que já está previsto para o município, um concurso para o município, para a guarda municipal, concurso para a gente comunitária de saúde. Fale para a gente desses concursos que serão abertas, essas vagas para essas pessoas aqui no município. Então, Bira, nós temos diversas condições aqui de gerar emprego e renda para a nossa população cametense através de diversas estratégias no que tange a administração pública municipal. Claro, cada um utilizando o seu aparato administrativo, no caso, por exemplo, das obras. Nós temos hoje, através da Prefeitura Municipal, entre a execução direta da Prefeitura e também através das contratações daquilo que é a execução dos recursos e do orçamento do município. E citando as obras da Secretaria de Educação, Construção, Reforma de Escola, da Secretaria de Saúde, hoje, onde a gente está construindo a UBS do Torres, UBS do Bom Jardim, ali é a UBS do Matias, Hospital do Carapajó e das outras secretarias do município com diversas obras importantes. O início das obras do Terminal Rodoviário de Cametá, o início das obras do Centro de Cultura de Cametá, Usina da Paz e diversas obras que estão acontecendo no município, como a drenagem, pavimentação da Rua Euclides Figueiredo. Hoje, nós temos 90 escolas municipais sendo reformadas, nós temos mais de 50 escolas municipais em construção para justamente dar essa condição para que o município volte a ser um município de avanço e tenha a sua condição de ter a sua infraestrutura sanada na área da educação, saúde, assistência social e as obras que são importantes para o município. Nós catalogamos isso na Prefeitura e essas obras geram diretamente mais de mil empregos para a população cametaense. E também dos programas, no caso o Agente Comunitário de Saúde, que quando nós assumimos a administração, nós identificamos que mais de 250 áreas do município eram descobertas do Agente Comunitário de Saúde. Nós fizemos o primeiro processo seletivo, pois o Agente Comunitário de Saúde é um programa do governo federal e todos os programas, eles não têm prazo, eles têm prazo para começar e não têm prazo para acabar, ou seja, o dia que o programa acabar, encerra ali a contratação, por isso que tem que ser um processo seletivo e não um concurso. Nós publicamos o primeiro processo seletivo, conseguimos preencher cerca de 120 vagas naquela época, até porque existe uma regra para o Agente Comunitário de Saúde. Muitas pessoas negligenciaram essa regra do primeiro edital. O Agente Comunitário de Saúde, para se inscrever, ele tem que morar na área onde ele vai ali atuar. Essa regra foi agora colocada em evidência no segundo edital e foi publicada a mais 118 vagas com o cadastro de reserva. Então essas pessoas que moram, aonde tem vaga disponível nesse edital que foi publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, pode se inscrever, a remuneração lá é mais de 2.600 reais e também logo logo vamos estar publicando aí esse senha concurso, porque os servidores vão para o quadro da Prefeitura, da Guarda Municipal, onde a gente está buscando aí junto ao Governo do Estado fazer todo o equipamento e diversas outras formas aí que a Prefeitura está gerando oportunidade para a nossa população. E aí